Música 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 Acompanha novo. Como o papão? O papão não é uma ideia de hoje? Aê, né, né. Acompanha no customou. Acompanha no mundo se livra. Você tiver muito tempo? Não. Hã se não tem que ter luz para nós. Não você já quebra. Acompanha também a umoticã. Os dois dosêndres a um desses indignificados procurou. Não, 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 não. E aí Fim assim, o tipo. Estar mais um problema. As coisas que não se tornam, Actuellement, os irmãos e amigos kombinam, todas as casas bons aiminas que se tornam, nos seus amigos ae terminando. Digo tem um desigualdade, a gente já tem um desigualdade. Toda eles são desigualdade. Estar mais um desigualdade. Como eu acho que não fico, Não importa, filha 3 anos. Não importa, não importa. As minhas filhas, filhas 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 filho 원o de 98 anos, em 1 ano de 14 e 2 anos. Faptam filhas 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 em 2 ano de 27 anos. Todo mundo aqui. A gente já está com medo. A mãe e a mãe 2003, 5月 17h. A mãe é como que... A mãe é que não viveu. Não viveu. Você ficou muito difícil de ver. Eu estou com a minha vida em 22 anos, mas eu estava muito difícil. Não tem nada que fazer, não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. Não tem nada que me preocupar, não tem nada. Você está com você. Sim, sim. Você tem algum problema? Não há nenhum problema? Não há nenhum problema. Você tem que se sentir bem? Eu sou uma pessoa que eu sempre me controlarei. Eu sempre me ajudaria. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Eu 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 não tenho tempo. Mas não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Tenho cinco filhos que trompày. Eu tinha tempo que tromparei que lutassem. Filha. A cadave Dia political, Fitbit, em is festínse? Eu te comprei. Você é assim que o bandido não consegue ver, a mãe que estão infant reconocido. Se o que sempre sellers tinha, É só um pouco de um pouco mais. Só um pouco de suas pensamentos. Não se torna a todos. 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 Eu acho que é um grande coração. Eu acho que é um pouco mais forte. Não tem um grande coração. Se você pode fazer isso, eu acho que... Isso parece muito difícil, mas se eu já estou lendo... Vocês estão vendo estão lá... Como se vêem assim, os meus filhos... Então, o meu filho, eu tenho que ter muito mais idade... Eu tenho que ter muito preocupado, mas aqui no meu filho... Mas eu vejo aqui no meu filho... Eu acho que a minha filha foi uma coisa que eu vou fazer agora. Eu vou fazer isso aí. Eu sei que eu vou fazer de evitar. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Então a gente tem que fazer isso aí. Mas agora eu tenho a cair um dos dois dois. Eu e a minha filha, eu tenho um dos dois 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 três. Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada de fazer isso, mas. Sem serão muito. Não há nada. Não há nada de ver se não. Não há nada de ver se não. Ah, é muito difícil. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. E eu não tenho nada. Não tem como ela. Ela já tem albado, a gente tem como uma taxa de gastos, como ela tem como ela, mas a segunda é... ...blamo muito. Então ela é uma coisa muito grande. Não tem como ela. A segunda é uma forma, é uma forma muito grande. A segunda é muito grande. A segunda é muito grande. A segunda é muito grande. Então, eles vão ficar mais tentando fazer essa coisa a gente. Ele vai ficar mais метado com a gente se preocupa. Bom, eu acho que não é algo sem nada. Como eles ficam se relacionados com um tipo de coisa, eu acho que eles vão ficar mais cada vez mais adiante. Então, eu acho que não é de fato. Então, ele não tem nada para você. O que você quer dizer? É claro que isso. Mas se não me engano, não me engano. Mas... Mas... Não é... Ela é uma pessoa que não tem, mas a pessoa que não tem. Ela é muito importante para estudar. Ela é muito importante em estudar. Mas depois de ter uma escola, eu tenho um filho que eu não conheço. Você não tem um filho que eu não tenho. Então eu não tenho... Porque ele não tem nenhum problema. Ele também tem um estresse. Ele não tem nenhum problema. E eu não tenho um tipo de coisa que eu estou fazendo, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas o meu irmão é que tem um descoço de descoço, mas não tem problema. Mas eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Então, eles também podem ver se eles não se preocupar com a pessoa. Então, eles não se preocupem com a pessoa que não se preocupa com a pessoa. Como você acha? O que é o senhor? E a gente não tem nada de com o dinheiro. Não tem nada de com o dinheiro. Mas a gente não tem nada de com o dinheiro. A gente só pedeu, então tudo de fato. E então, a gente tem que queriam dizer que há algo que há. Arrgando? 68 anos. A gente quer saber que há algo que não tem, E ela tem que levar e preciso falar and voltar. Há parte nem mais tempo. Continuamos. Seja, não é uma coisa que também não dá pra você. Você é dos mais e mais é esse aí. Você é dos mais bons naquele jeito. Você acha que vai dar dinheiro? Sou um claro, não é? Porque você tem que te gratos agirar. Porque eu tenho que ir para você, eu não tenho tempo. A gente tem que gastar. Isso é muito comum. A pessoa vai se ver. E, por exemplo, quantos de dinheiro? A pessoa vai ter que gastar. Então, a pessoa vai ter que gastar. Então, a pessoa vai ter de tuas. A pessoa vai ter que gastar dinheiro para você, ela vai ter dinheiro. Mas, então, você pode gastar dinheiro em casa. Porque, a pessoa vai ter muito tempo. Porque, você vai ter que gastar dinheiro. e eu tenho que pagar por isso. Então você não vai pagar. Não tem problema. Não tem problema. Isso é isso. Então... Ele... Ele não se torna a sua forma. O cara, ele não tem nada. Então, o cara mesmo, merece. Então... Eu já me aqui, então, ela tenta adorando e aí my irmão tinta... Têm gente. Não tem nenhuma foto, mas gente tem que兄 tem que... Mas agora, ela tenta adorando, não tem que tinta o rosto. Mas eles todos se sentidos, mas não tem o seu filho. Então eu sou um bom e então eu sou um filho. Mas você tem que dizer o que é que ele tem que sair? Não, eu não tenho que dizer. Não, ele tem que sair de cabeça e tudo bem. Não, ele tem que ir embora. Não, ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora, mas ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora, ele tem que ir embora. Eu acho que eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Mas ele não tem dinheiro, assim, mas sim. Boa que tem que, vai? A briga é a maqui. Quando ele tem a viz de dinheiro, ela tem uma garota que ele chega. A dona, ele sabe o que a gente quer fazer isso. Ele é assim que faz para nós filhos, para nós filhos, para alguém. o a a a a a a a o o o o o o o a o o o o a a a a o a a a o a a o Se você quiser se você também. Se você quiser. Você não tem tempo de estar em casa. Se você não tem tempo de estar em casa. Eu não tenho tempo de falar. Não tem tempo de me dizer. Eu não tenho tempo de me dizer. Não sei se você não se sabe. Mas não sei se eu não me sabe. Então eu não me escuro. Ele não é só que eu não me ambas, senhora. Mas ele é um dia ou um dia que se passassem. Mas ele é um dia que atrevemos um trabalho de abracadinho, mas ele é um dia que você está falando de um dia que você tem que ir atrás dele, mas você pode falar assim, não é? Não é ruim de ser. Ele é um dia que eu sei que você tem que ir atrás dele, não é um dia que ele é um dia de abracadinho. Mas ele é um dia que ele tem que ir atrás dele, E a terceira é a primeira vez que a gente não tem medo de ir embora. Então, a gente tem uma vez que a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Bem, a gente tem que ir embora. Eu acho que é muito difícil. Isso ainda que ele é um pouco mais forte, é uma coisa muito forte. O que você viu se tem uma volta mais forte, igual para você não pode te petite anos, não pode te dar uma vez mais forte. Ela é um pouco mais forte. Mas quem não tem que eu não têm um pequeno prazer e não tem que eu não têm um pequeno prazer, mas uma grande ação é o que não tem um pequeno prazer, um o que não tem um pequeno prazer, não tem um pequeno prazer. Então eu disse que a pessoa não tinha alguém que me pôs de casa. Eu disse que a pessoa não tinha ninguém que me pôs a casa. Eu acho que a pessoa não pode me desciar, não. A gente precisa saber sobre isso. Eu acho que a pessoa não fazia nada. Não pode fazer nada. Não fazia mais. Eu acho que agora é muito tempo. Porque é muito importante. Porque se você trabalha com a compra da sua vida. Você pode pagar ela também, porque se você tem que pagar o dinheiro. Então eu acho que é um tipo de tecnologia que você trabalha. Você tem que pensar em um tipo de tecnologia onde você trabalha. É um tipo de tecnologia que você trabalha. É que você trabalha com um tipo de tecnologia que você trabalha. Aí eu tenho que saber o que você trabalha. Mas a gente tem que fazer de maneira que você tenha. Sim, ela tem que fazer isso. Ninguém tem que fazer. Estou fazendo isso ali e agora mesmo, não tentei mesmo. Eu tenho medo de mim, eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de me manter essa nossa vida. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de mim. E... mas que bebiam e não sem madrugou e tudo bem Parliament marcada e... com você o que quer saber e eu confio atha-la e ele mesmo houvesse utiliza-la verdade Mas você vai ser sincero, você vai ser assim, porque não é o que não está. Mas você também vai fazer um tipo de coisa que não está. Não está para você. Vai fazer um tipo de coisa que não está. Então você vai ter um tipo de coisa que não está. Não conseguidenci. Não consegui, não consegui. Não consegui. Ele ainda não consegui. Por que isso não é tudo. Eu não quero dizer, estágio jurídico. Então, não consegui. Mas ele não bair. E agora não tem Covid. Não é tempo não. Não tem tempo. E nem mesmo tempo tive a vontade. Não tem tempo. Isso é quem vai lá? Ele não tem tempo. Então, eu não tenho tempo de fazer uma vida mais ou menos. E eu não tenho tempo. Eu sou 40% do que eu não tenho tempo. Eu sou 40%. 40% do que eu não tenho tempo. Então, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Saí eu não tenho tempo. É claro, oi era právido. Então não dá pra ficar aqui. A mulher não tem como desenho, a pessoa não tem como Television. Então você sabe que você vee e não tem o resultado. Não tem ideia de médica. Você sabe que eu acredito mesmo que não tivéssemos claro. E aí você sabe que eu tenho deicycleando. Então você sabe que você tem que decidir. Enquilhada no lugar ou não tem ninguém. Eu vou falar da sua casa. A sua casa é um lugar que eu vou falar. A sua casa é o lugar que eu vou deixar. Eu acho que a cidade é meio que é um lugar que você quer ver. Que isso é um lugar que eu vou falar. Então, o lugar é meu lugar é o lugar que é a cidade. É mesmo que eu estou lá, o lugar que eu estou lá. Mas, o lugar é o lugar que eu estou lá. E também estevemos roes no Então é só parar eu velo em retó Jewish Vocês, então inclusive 100% doendo Com certeza Sim, ficou assim Obrigado. Então estávamos com a gente, a gente sabe que não é isso. Não está certo. Mas eu te digo que você sabe que você é uma coisa melhor. Mas você já me sabe falar agora. Eu já estou passando o mesmo tempo. Agora eu vou fazer o mesmo tempo para fazer o mesmo tempo. Você não sabe o mesmo tempo. Então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí, então eu vou fazer isso aí. Então eu vou fazer isso aí. Hoje eu vou explicar muito aqui. Eu sou cientificador, eu sou... disseram muito muito, mas eu isso vou dizer como vocês têm dito. Não, não. Eu não sei se meu nome agora Sim, sim sim, o meu cara aqui. Eu acho que a vida assim, você tem uma pessoa que tem assim. Eu vou te dar um pouco... Eu não sei. E hoje eu vou te dar um pouco para não ser o meu corpo em dia. E aí é um pouco difícil. Já não sei. Eu tenho um pouco tempo para você. Agora eu vou te dar uma boa parte. Eu tenho um pouco de tempo para mim. Um... Sim... mas ele tem que vergonha... ele não é só como eu... ele não é só que eu me enganhar... ele não é nada mais que eu não... mas não é que eu não... mas eu não tenho que vergonha... mas eu não tenho que vergonha... é verdade... é que eu não tenho nada... porque... é que eu não tenho que vergonha... é que eu sou quem vai fazer... Obrigado. Você está fazendo o tipo de coisa? Um... Estou assim, mesmo. Estou a minha vida conta sua amada. Um, depois depois, nós temos que encontrar um jeito, twenties, você vai lá, para sempre. A gente ainda não pode tirar o revisione do curso pra casa. Então então... Na verdadeiro, eles não existem pedidos de cima. A mamãe é muitoательena, não está na verdadeira. A gente tem que chegar aqui para ficar tranquilo. E agora eu não deixarei mais... Não existe nada mais então... Tomei vão fazer entregar as vlogas para não se sentir. Hã? Eu realmente gosto. Eu também gostaria de ficar com as irmãs de cima. O que é melhor? O que é melhor? Agora não é só que se não se tornou. Agora não é só que se tornou. Não é só que se tornou. É só que se tornou. Porque nós somos muito mais velho. Então, quando você é que você vai lá, 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 você vai lá. E agora é difícil de estudar. Sua casa, tudo não. Estou no corpo de cara a minha aliança. Estou na hora de realmente estudar. A cara… Eu nunca pensei que há buracão... Não é que eu não ia biar. Então você deve viajar para o país ou não? Mas eu não vou te ajudar, mas você vai avessar a vida. Então você vai para outra hora e tem bens para tentar achar o tempo. e tem que ir embora. Você não vai fazer isso realmente. Você não tem gostoso? Você não tem gostoso de fazer isso? Não tem nada que ficar assim. A gente não tem um ano de 20 anos. A gente já está no fim de 20 anos. Basta ficará no fim de 20 anos. Uma vez mais antes de ter uma hora, a pessoa que tem um trabalho bem, uma forma bem, a pessoa que está em um trabalho bem. Porque antes de ter uma hora, ela também não tem nada a pouco. Então, a pessoa que não se sabe, ela também tem um tipo de atogeador, e a pessoa que tem um trabalho bem, mas então, a pessoa que não se sabe, ela é uma pessoa que tem um atogeador para fazer o trabalho de aprendizado. Ah, é um dia que eu aprendi. É um dia que eu aprendi. Eu vou aprender mais um dia. Eu aprendi que eu aprendi antes de não aprender. Então, se você não gosta de fazer o que eu não aprendi. É isso aí. Tem gente que vamos no ar para o que eu não aprendi. Consideramos que elas v�. Então, seu comportamento é muito importante. Então eu acho que aquilo é uma tarefa. Eu acho que não é uma tarefa. Eu acho que não é uma tarefa. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. É muito difícil. Muito difícil.